Alô meus amigos do YouTube aí, amigos e amigas do YouTube aí, mais um vídeo aqui pro canal aqui Vim aqui dizer que a partir do dia 1º agora eu vou entrar de férias, vou ter mais tempo aí pro canal aí Pra fazer mais vídeo aí, mais tempo, entrar de férias dia 1º agora Vou dar uns passeios aí, mas vou ter tempo aí, dia de semana, bastante tempo dia de semana aí pra fazer um vídeo aí Pra dedicar o canal aí E eu tô aqui pra fazer um vídeo aqui ó Vou abrir meu cofre Vou abrir meu cofre aqui ó Economizo aí todo ano aí ó Uma moeda aí Uma moeda aí ó Vou abrir esse cofre aqui Vou abrir esse cofre aqui Cheinho Vou abrir aquele hoje aqui, dia 1º eu tô de férias E vou contar quanto tem ele aqui E esse dinheiro aqui desse cofre aqui Vou fazer um passeio legal aí Ano passado eu fiz dois passeios com economia de moeda Fora mais o que eu vim economizando no restante aí pra fazer mais passeio Mas esse daqui Esse cofre aqui vai dar um passeio maneiro aqui Ano passado eu fui a Campos de Jordão Fui a São Lourenço Fui São Lourenço Fui a Penedo Eu entrei em três quatro lugares aí E esse ano aqui Esse daqui vai dar um passeio Vou contar ele aqui Vou contar quanto tem que ir lá pra você E abri ela E abri ela E vou contar quanto tem Depois eu vou mostrar pra vocês aqui Tudo contadinho no prásticozinho Pra botar tudo contadinho E vou contar Daqui a pouco eu vou falar quanto tem aqui Tudo contadinho Vou mostrar ali quando tiver tudo contado Vou abrir também A garrafa Vou mostrar abrindo a garrafa Despejar o dinheiro todinho aqui Agora aqui Já abriu Já abriu o cofrinho Tá vazio Está aqui ó Esse monte De moeda aí Esse monte de moeda Tá vendo aí Eu vou contar ele aqui Botar no saquinho Daqui a pouco Vou mostrar os montinhos Tudo contado pra vocês Valeu Se gostou aí Vai dando like aí Se inscreva no meu canal Me ajude aí No meu canal aí Que eu vou ajudar No canal de vocês também Valeu Me dê essa moral aí Daqui a pouco eu vou contar aqui E eu vou mostrar aqui Tudo contadinho Valeu Pessoal do YouTube aí Terminei de contar as moedas aqui Então deu exatamente Um saquinho de 500 reais Moeda de 1 Um saquinho de 500 reais Moeda de 1 Mais um saco De 300 reais De moeda e 50 centavos E mais um saquinho De 200 reais De moeda de 1 Então o total Deu 1.000 reais Deu 1.000 reais E uns 4 E uns 4 reais O bruto mesmo Deu 1.000 reais 1.000 reais Da economia aí Enfim Não foi do ano todo não Porque no meio do ano Eu abri mais um Uma garrafa dessa Tinha dado 980 também 980 Eu fiz um passeio também No meio do ano Mas Esse daí vai interar Para um passeio também Agora Na minha esfera agora A partir do dia primeiro Agora Na minha esfera E esses 1.000 reais Vai interar Para o passeio aí Valeu Quem gostou Dá um like aí De positivo Escreva no meu canal aí Dê uma moral aí Me dê essa moral aí Dá um like positivo aí Escreva no meu canal Faz um comentário aí Então eu fui